Música Desde a alegria eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais, a alegria dos tempos atrás, ai, quantas lágrimas eu tenho derramado, só em saber que não posso mais, reviver o meu passado, eu vivia cheio de esperança, e de alegria, eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais, a alegria dos tempos atrás, só melancolia, os meus olhos trazem, ai, quanta saudade, a lembrança faz, Música Se houvesse retrocesso na cidade, eu não teria saudade, da minha mocidade, mas, quantas lágrimas eu tenho derramado, Música 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 Se tu for na bordela, tudo encontrarás, alegria, tudo de pão, amor, ouvirás as nossas poesias, e um turbilhão de melodia, Música 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 Lá na portela, no lugar que eu fui criado Onde a negra me deixou, eu fiquei apaixonado Levanta, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, vive água de três fontes, no budinho do bebedouro E você, Hermínio Belo, com sua rosa de ouro Oh, levanta, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, mas por rede diz a ela, se ela vai a brincadeira Pra levar a Vicentina e o Cartola de madeira Levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Oh, levanta cedo, trata de se preparar Vamos pra portela que o resto não sabe Pocorocó, o galo já cantou Levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batidão Ô, nega, me deixa eu dormir, mas um bocado não pode ser Porque o senhorinho está zangado com você Ainda nunca goste a casa, eu te peço Levanta, nego, em São Paulo, onde é pra ser Pocorocó, o galo já cantou Levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batidão Ô, nega, me deixa eu dormir, mas um bocado não pode ser Porque o senhorinho está zangado com você Ainda nunca goste a casa, eu te peço Levanta, nego, em São Paulo, onde é pra ser Neva, me deixa eu dormir, eu hoje me sinto casado O relógio da parede talvez esteja enganado Neva, me deixa eu dormir, eu hoje me sinto doente Deixa de pitar malandro, você não quer ir pro batidão Pocorocó, o galo já cantou Levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batidão Ô, nega, me deixa eu dormir, mas um bocado não pode ser Porque o senhorinho está zangado com você Ainda não pagaste a casa esse mês Levanta, nego, em São Paulo, onde é pra ser Ô, nega, me deixa eu dormir, eu hoje me sinto casado O relógio da parede talvez esteja enganado Neva, me deixa eu dormir, eu hoje me sinto doente Deixa de pitar malandro, você não quer ir pro batidão Pocorocó, o galo já cantou Levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batidão Só, nega, me deixa eu dormir, mas um bocado não pode ser Porque o senhorinho está zangado com você Ainda não pagaste a casa esse mês Levanta, nego, em São Paulo, onde é pra ser A tristeza me intercede Ora, nega, me deixa eu dormir, meu Deus Pude embora na unida Eu não tenho alegria, meu Deus A tristeza me percebe Ora, nega, me deixa eu dormir, meu Deus Pude embora na unida Eu não tenho alegria, meu Deus Vai, que a mina causa pena Você quer te esconder Ou é morto te condena Mas, embora enganadeira Não me venhas enganar Não me venhas dar o carro Que me deu a dar o mar A tristeza me persegue A tristeza me persegue Ora, nega, me deixa eu dormir, meu Deus Pude embora na unida Eu não tenho alegria, meu Deus A tristeza me persegue Ora, nega, me deixa eu dormir, meu Deus Pude embora na unida Eu não tenho alegria, meu Deus Pai, eu não quero mais você Chega de tanto penar Chega de tanto sofrer Pude embora, pude embora Pela, mandou me chamar Eu mandei dizer a ela Tô doente, não vou lá A tristeza me persegue A tristeza me persegue Ora, nega, me deixa eu dormir, meu Deus Pude embora na unida Eu não tenho alegria, meu Deus A tristeza me persegue Ora, nega, me deixa eu dormir, meu Deus Pude embora na unida Eu não tenho alegria, meu Deus O que tinha vida de vida alta Hoje fica põe água, coisa que me comodeu Tua vontade tanto, tanto, tanto E até provocas tanto É um homem como eu Eu não tenho alegria, meu Deus O que tinha vida de vida alta Hoje fica põe água, coisa que me comodeu Tua vontade tanto, 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 tanto Põe né, cacho aqui€ O que tinha vida alta Cada pessoas que аккуmada Aquele, menos, Bella Eemic Amém. Ando, Fernando. Ando, Fernando. A razão ainda não sei. Teu deseja só saber. Por que tanto assim sofrer. Para mim fica ciente. Muito forte de estouro. Até morrer. Ando, Fernando. Ando, Fernando. A razão ainda não sei. Teu deseja só saber. Por que tanto assim sofrer. Para mim fica ciente. Muito forte de estouro. Até morrer. Para mim viver mais sossegado. Eu queria saber a razão. Para não viver enganado. Nem reclamo mais. Ando, Fernando. Ando, Fernando. A razão ainda não sei. A razão ainda não sei. Teu deseja só saber. Eu queria saber a razão. Para não viver enganado. Nem reclamo mais. Cantar. Ando, Fernando. Ando, Fernando. Eng, não, Siri. Eu desejava saber Por que tanto assim sofreu Para mim fica silente Hoje mora sempre estou Até morrer Para mim fica silente Hoje mora sempre estou Até morrer Para mim fica silente Hoje mora sempre estou Tenho vindo com esses olhos Que a terra me comeu Pois acho que a minha carne Chega a tremer Amigo na mesa comendo Bebendo e gozando de falsidade Meu Deus Quanta maldade Tenho vindo com esses olhos Tenho vindo com esses olhos Que a terra me morreu Pois acho que a minha carne Chega a tremer Amigo na mesa comendo e gozando de falsidade Eu tenho vindo comendo e gozando de falsidade Eu tenho vindo com essa maldade 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 Alegria tu terás, alegria tu terás Canta a maravé com verso, filha negra Tua paz é o que diz paz, não volta mais, não volta mais A moça te desfolhou, foi por se achar cansada De tanto paz é bonito, no romper da madrugada Minha cabrocha, meu divino, me redentou Soca o frio da mirra, que por causa do teu amor Alegria tu terás, alegria tu terás Canta a maravé com verso, filha negra Tua paz é o que diz paz, não volta mais, não volta mais Alegria tu terás, alegria tu terás Canta a maravé com verso, filha negra Tua paz é o que diz paz, não volta mais, não volta mais Da boca, passo de perro, do bico, os telas, parada Dos olhos, lenta, as miúdas, as asas, cartas fechadas A natureza tem caprichos bem cruéis Tua paz é o que diz paz, não volta mais, não volta mais Alegria tu terás, alegria tu terás Canta a maravé com verso, filha negra Tua paz é o que diz paz, não volta mais, não volta mais Viva o triste, afinal, você vai saber porquê Para me lembrar do louco e você oculte hoje Tua paz é o que diz paz é o que diz paz, não volta mais Alegria tu terás, alegria tu terás Canta a maravé com verso, filha negra Tua paz é o que diz paz, não volta mais Portela, eu às vezes de titano Mas acaba até chorando Que nem posso me lembrar Teus livros tem Tantas fases na tela Se vou falar na portela Hoje não vou terminar A mangueira de cartola É nos termos do apogeu Espaço de maé Dizendo que o samba era seu Quem gosta do clube Entre a curva e madureira Todos só falar com Paulo Beija no dia de maniteira Paulo e Cláudio Alonso Chegava na roda do samba Lava, lava, lava Todos coriam pra ver Nedior e Florio Alonso Se não tenham falhar a memória Vou ligo da nossa história E quente te acabar ver Juro que nem posso me lembrar Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar Se for falar na portela, tem uma feira de gritando Mas eu tava até chorando, que nem posso me lembrar De que o livro tem tantas partes lá Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar A maneira de cartola, devem ser o nosso gel O estado de Ismael, dizendo que o samba era ser Filho Paulo Cruz, o Eterno de Madureira Todos só falavam, falam, beijamim, beijamim Aonde caudionou, quando chegava, na roda do samba, bafala Todos morriam pra ver, pra ver Se não me paga a memória, o livro da nossa história De conquistar, valeu Juro que nem posso me lembrar Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar E com os balan a fronteira Hoje eu não vou te engrar